O princípio da navalha de Ockham é usado aqui em Bem-vindo à vizinhança pra dizer pro espectador que, às vezes, a resposta correta é a resposta mais simples que você tá precisando ali pra resolver uma possível questão. E esse conceito é trazido pra tentar exemplificar toda a confusão e toda a abordagem nada agradável da série, mas, no final das contas, eles não explicam nada. E tudo só se torna uma perda de tempo. Tanto que essa série é ótima pra você tirar uma soneca. É só da Play que é Tiriqueda. Você vai começar a dormir. Nesse vídeo de hoje eu quero falar com spoilers sobre essa nova minissérie da Netflix, que é ali do Ryan Murphy. Ele produziu, então eu esperei uma coisa legal, mas não veio. Fiquei um pouco decepcionado. Vamos conversar aí um pouco mais sobre ela, então já fica avisado, tá? Que vai ter muitos spoilers. Mas antes de começar o vídeo, se você gosta de conteúdos de séries de filme, se inscreve aqui no canal no botão vermelho. Deixa o like aí, vai me ajudar. Eu sei que muita gente não vai concordar com o que eu vou falar. Ou vai, não sei como que vai ser a aceitação do público pra essa série. Mas é uma série bem fraquinha. Porém, se vocês quiserem, deixa o like, isso ajuda bastante. Comenta lá embaixo a sua opinião. Quero saber se vocês gostaram, se vocês não gostaram. Acho importante a gente ter esse debate. Então coloca lá seu ponto de vista, o porquê você gostou e o porquê você não gostou, que eu vou ficar muito feliz em ler todos eles. Depois do lançamento de Dahmer, um carimbau americano, eu tava muito confiante de que o Ryan Murphy não entregaria mais bombas. Eu falei, Ryan Murphy tá na sua melhor fase, ele só vai entregar hit. Então, tava botando muita fé. Porém, tivemos o telefone do Sr. Harrigan, que foi um filme que ele produziu pra Netflix. É um filme fraco, não é um filme ruim. Mas assim, pra expectativa que eu criei pro filme, eu fiquei bem desanimado quando eu assisti. E eu falei um pouco mais sobre esse filme no meu vídeo, então depois dá uma passadinha lá pra ver se vocês ainda não viram. E agora chegamos a Bem-Vindos à Vizinhança, a nova produção do Ryan Murphy junto com a Netflix. E eu confesso que eu tava bastante empolgado pra assistir essa série. Mas também eu tava mega preocupado, porque o caso real que a série é baseada não é nada empolgante. Eu até considero essa história real como um caso bem simples, com poucos acontecimentos. É aquele tipo de caso que daria pra fazer uma coisa bem curtinha, sabe? Mas ainda assim eu tava botando muita fé e falando, não, o Ryan vai fazer uma coisa da hora, vai adicionar novas coisas, vai adicionar ali um suspense legal, personagens intrigantes, vai sair uma coisa boa. Mas eu tava totalmente errado, porque não saiu uma coisa boa. Foi um sonífero, literalmente falando, porque entre episódios 5 e 6, eu dei uma cochilada tão gostosa, que eu nem vi na verdade. Eu simplesmente virei pra dar ali uma encostadinha na cabeça e dormi. E acordei ali na metade do episódio 6. E depois eu ainda voltei o episódio pra ver o que eu perdi, e quando eu voltei, eu percebi que eu não tinha perdido nada, porque no final da série, ali no sétimo episódio, nada justificava ter sete episódios pra série. Então, não perdi nada, sabe? Se você assistiu o episódio 1 e o episódio 7, você consegue entender perfeitamente bem a trama da série, e ainda você nem vai passar raiva, porque o meio ali da temporada só serve pra você passar nervoso. Ah, e se você tá perdido na série que eu tô falando, você não sabe o enredo, calma que eu vou te explicar. Na trama, nós conhecemos ali a família Brodus, um nome diferente da família original, que é Branok. Eles se mudaram pra uma nova casa, e começaram a receber cartas assustadoras de alguém anônimo chamado O Vigia. Essa pessoa era obcecada por aquela casa, a gente não sabe muito bem o motivo, mas essa pessoa ficava observando, sabia de coisas da família, enfim, era uma pessoa doida. A série até aborda bem essa tal obsessão da pessoa, trazendo com veracidade as transcrições das três cartas reais que a família recebeu. Mas aos poucos, a série também se distancia muito da história real. Na história real, a família nem chegou a se mudar pra essa tal casa, porque eles estavam amedrontados com a carta que eles receberam. Então eles não chegaram a entrar na casa. Enquanto aqui na série, eles se mudaram pra casa, viveram ali um tempo na casa, então é broxante saber que 80% dessa série é ficção, é criada, sendo que ela se vende como uma história real. E já que eles mudaram absolutamente tudo da série, poderiam ter mudado a merda do final. Porque assim, na vida real, a gente não sabe muito bem quem tava mandando as cartas. E aí, na série, a gente também não descobre quem tava mandando as cartas. Fica ali muito interpretativo. E assim, eles mudaram a série inteira. Por que que eles não mudaram esse final e deram uma resolução? Eu sei que até hoje esse caso nunca foi solucionado, que a gente não sabe quem é o tal vigia, mas os produtores poderiam ter ido mais a fundo e feito uma coisa um pouco diferente. Tanto que na série, eles até conseguem trazer algumas abordagens da vida real, como por exemplo, o tal teste de DNA que fizeram na carta e descobriram que ela foi fechada por uma mulher, mas isso nunca levou a uma solução. E a série também termina de uma maneira que coloca todos os personagens ali que a gente poderia considerar como suspeitos na frente daquela casa. E fica ali, tipo assim, pra você decidir quem é o que aconteceu, não vai ter segunda temporada, então você nunca vai ter a resposta. Só se algum dia alguém for realmente investigar, se voltarem a entregar a carta, eu aposto que a pessoa que tava entregando a carta, se ainda estiver viva, tá assistindo e tá rindo dessa série. Porque vai falar, ah, meu Deus do céu, nossa, como eles aumentaram esse negócio? Como eles aumentaram isso, senhor? Ah, meu Deus. Eu tô famoso. Daqui a pouco até eu vou mencionar as minhas teorias sobre aquele final, tá? Mas antes eu quero continuar falando sobre as inconsistências dessa série. E uma das coisas mais decepcionantes pra mim, que eu já até tinha mencionado um pouco antes, é que a série tem sete episódios. Sendo que ela não traz profundidade pra ter sete episódios. A história de base usada pra série não é grandiosa. E no máximo, ela se encaixaria num filme de uma hora e quarenta. Porém, sete horas de série só serviram pra ficar mostrando uma paranoia exaustiva dos personagens, principalmente a paranoia do personagem do Bob Cannavale, que é o cara mais afetado aqui na série. Sendo que na vida real, a gente nem tem um paralelo tão grande sobre quem foi mais afetado ali da família. E olha que a série teve inúmeras oportunidades de construir uma história mais sólida. E também de desenvolver algo melhor pra trama. Como, por exemplo, abordar alguma crítica social em vez de só ficar criticando a família branca por ter ali aquela casa. Eles nunca dão base pra essa tal crítica que eles queriam colocar, mas no final das contas saiu pela culatra. Ou até mesmo, a série poderia fazer um mistério mais intrigante, sabe? Que a gente se envolvesse mais. Eles perdem a oportunidade de fazer tudo isso e só ficam ali apoiadas num clichê que a gente já assistiu inúmeras vezes em filmes de TV. Além deles também colocarem cinco reviravoltas a cada episódio e essas reviravoltas nunca levarem a gente a lugar nenhum. Fica até difícil de acompanhar as coisas que acontecem na série porque é tanta coisa acontecendo e, ao mesmo tempo, esse tanto de coisa que acontece não traz personalidade pra série e ainda deixa as performances caricatas num nível que só você assistindo pra você entender. A pobrezinha da Naomi Watts deve ter jogado pedra na cruz pra interpretar essa personagem aqui da série. Ela até tenta entregar uma personagem intrigante mas ela acaba em muitos momentos se tornando um chaveirinho do marido que não tem personalidade que não tem ali muito a ser desenrolado. Enquanto o filho mais novo se torna um zero à esquerda a existência dele é resumida a aparecer em momentos pontuais e o enredo dele nunca chega a ser desenrolado. Já a filha mais velha se envolve com o cara das câmeras e esse enredo da filha foi trazido unicamente pra série criaram ele aqui sem muita base na realidade e trouxeram esse personagem das câmeras só pra abordarem o racismo e também abordaram isso de uma maneira tão desrespeitosa fazendo com que a filha fizesse uma live ali pra falar que o pai era racista que não fez o menor sentido sabe? As decisões que os roteiristas tomavam pra dar ali um rumo pra história pra fazer com que os personagens conduzissem a trama eram decisões terríveis e não só a família de protagonistas era fraca e também não tinha muito a agregar nessa história como também os vizinhos rabugentos eram horríveis eles eram até misteriosos o mistério tava ali na série isso a gente não pode negar porém eles eram irritantes cada vez que os vizinhos apareciam me dava uma raiva descomunal não entendo como a série aborda tão mal os vizinhos se a intenção era criar um suspense eles poderiam ter feito de uma maneira diferente sem deixar os vizinhos como pessoas incômodas mas criar talvez uma trama mais envolvente pra encaixar eles na história envolvendo talvez a tal paranoia da família isso até às vezes acontece aqui mas são tão poucos os momentos que acontecem que eles só ficam fazendo você desconfiar de um desconfiar de outro desconfiar de outro desconfiar de outro e a abordagem pra cada um deles é feita eu vou fazer isso eu vou gritar eu vou fazer o alvoroço ai eu sou um vizinho incômodo intrometido é isso até Desperate Housewives criou um enredo muito melhor e com mais suspense envolvendo vizinhos do que essa série de suspense que não tem muito suspense tem mistério mas os suspense às vezes tipo aliás se eu fosse a pessoa do caso real e eu assisti essa série e visse como eu fui retratado nela eu processaria Netflix facilmente a única personagem divertida aqui nessa série foi a corretora de imóveis vida pela Jennifer Codley essa mulher é fantástica em qualquer papel que ela atua ela arrasa interpretando essa personagem caricata tanto que ela dá um show de atuação no episódio final quando ela se muda pra casa e é aterrorizada então pelo menos a tosquice dessa série serviu pra algo no final das contas e isso até me faz pensar que se a série queria fazer personagens caricatos por que que eles não levaram a trama menos a sério eles levam tanto a sério as coisas que estão acontecendo aqui que é difícil você levar a sério porque as coisas se tornam comicamente estranhas sabe porque não era pra você estar rindo mas às vezes uma risadinha aparece ali uma hora ou outra como por exemplo naquele enredo final da investigadora que estava com câncer revelando que era a pessoa que mandava as cartas e daí poucos segundos depois a gente descobre que era uma mentira dela pra tentar ajudar o Derek a seguir em frente mas será que ela não imaginou que ele procuraria respostas que ele iria atrás que ele iria questionar falar pras pessoas e que ele iria descobrir que era mentira dela era uma história inventada tipo eu ri demais na cena que ele descobre que ela estava mentindo porque isso mostra o quanto essa série estava brincando com a nossa cara e só ali enchendo linguiça essa cena não serviu pra absolutamente nada e a série não estava brincando com a nossa cara de um jeito bom não tinha elaboração do que eles estavam fazendo era só enredo jogado mas uma coisa eu não posso negar aqui nessa série que são as reviravoltas muito boas porque elas são tão cafonas que a gente nunca vê ela chegando elas não são nem um pouco previsíveis sabe a imprevisibilidade está vivíssima nas reviravoltas você fica todo momento pensando os roteiristas não vão fazer algo assim e aí eles fazem e a cereja do bolo dessa série foi eles terem introduzido o John List que já viveu ali junto com sua família em Westfield ele viveu naquela região ali nos anos 70 e assassinou a mãe dele a esposa e os três filhos na sua casa a série adaptou esse enredo de uma maneira um pouco menos subjetiva mudando alguns fatos e interligou esses acontecimentos com a atual história da família central da série tipo eles colocaram essa trama e depois ficaram fazendo todo um joguinho psicológico com esse cara que nem tinha ligação direta com a história real então qual o sentido da existência dele nessa trama e para desencargo de consciência de vocês o John depois de ter matado a família fugiu foi encontrado 18 anos depois foi preso e em 2008 ele morreu de pneumonia mas enfim já falei tudo que eu tinha que falar sobre essa série e agora eu quero conversar sobre aquele final e sobre algumas teorias de quem pode ser o vigia primeiro eu acho que pode ser alguns vizinhos alguns vizinhos podem ter se reunido para tentar expulsar aquela família daquela casa por que? isso eu não sei mas a série aborda muitos vizinhos e nunca a gente sabe ao certo se foram eles ou não entretanto a CNN divulgou na época que um dos vizinhos era um dos suspeitos ali de enviar as tais cartas e a família até contratou um investigador particular que já tinha trabalhado para o FBI para tentar encontrar a identidade do vigia e no final das contas a pessoa mais provável era alguém na casa dos 50 ou 60 anos que morava nas proximidades e o investigador também disse que os vizinhos não pareciam pessoas normais daí fica a dúvida será que eles eram pessoas normais e a série exagerou o investigador exagerou será que na verdade eles eram um pouco mais normais do que são apresentados na série não sabemos também podemos cogitar que pode ter sido um comprador concorrente tentando comprar a casa mais barata no final da série nós vemos a casa sendo comprada por uma nova família e todos os malucos que acompanhamos durante a trama estavam em volta da casa aliás a família real vendeu a casa em 2019 e não teve um prejuízo milionário igual a família da série até porque a casa da série e a casa da vida real são diferentes a casa da série é muito maior e muito mais luxuosa do que a casa que a gente vê na vida real até isso a série mudou enfim essa série é fraquíssima foi uma decepção pra mim talvez se você desligar seu cérebro e fingir que a noção dessa série é de uma outra realidade até que você pode curtir a ficção criada aqui mas como um acontecimento real adaptado e ainda a Netflix vender a série como baseada em fatos reais sendo que 80% das coisas apresentadas são ficção e eles não colocaram isso na tela tipo falando muitas coisas foram adaptadas para aparecer blá 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 igual muitas séries que adaptam casos fazem eles não fazem isso então no final das contas pra mim essa série se tornou entragável eles colocaram uma passagem secreta na casa uma passagem secreta que nem existe na casa real sabe todos os roteiristas dessa série passaram dos limites né Jesus mas era isso que eu tinha pra falar no vídeo de hoje vocês gostaram da série não gostaram gostaram do meu vídeo comenta tudo lá embaixo que eu quero saber deixa o like que ajuda esse amigo e não esquece de se inscrever no canal para próximos vídeos de séries de filmes eu fico por aqui grande beijo até o próximo vídeo e tchau